Bomba, 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 rapaziada! Alberto Rodrigues, o narrador da Itatiaia que faz os jogos do Cruzeiro, revelou numa live no Instagram do seu filho que o Pedro Lourenço, em conversa com ele, prometeu dar um reforço de peso pro Cruzeiro. Reforço esse digno da torcida ir buscar no aeroporto. E aí, num momento onde a gente tá começando a se reestruturar, entrar nos trilhos do sucesso novamente, ter um time competitivo, quando surge uma especulação dessa vinda do principal patrocinador do Cruzeiro e de um cara que tem aí uma relevância bem interessante no estádio de Minas Gerais, como é o Alberto Rodrigues, a gente de fato acredita que seja procedente e que seja verdade essa informação. Os dois ali já conversam, têm alguma amizade, né? O Pedro Lourenço todo mundo já conhece demais, que é o principal patrocinador do Cruzeiro, que já ajudou inúmeras vezes, já colocou muito dinheiro, já comprou jogador e, mais recentemente, trouxe o Marcelo Moreno repatriando o cara da China, bancando os seus salários. Ah, Angeli, mas o Marcelo Moreno não arrumou nada no Cruzeiro. Pois é, pessoal, mas quando o Marcelo Moreno voltou, a gente esperava, sim, que ele fosse o artilheiro e, infelizmente, as coisas não aconteceram dentro de campo, mas é uma variável que está sempre presente, dá certo ou não no futebol. Mas agora volta essa sondagem no momento onde o Cruzeiro está praticando aí austeridade financeira, folha muito baixa, jogadores, de certa forma, de um nível técnico não muito bom. Então, esse presente do Pedro Lourenço cairia em ótima hora. E aí, cabe a gente questionar também que já teve a parte da promessa cumprida que foi ter trazido o Marcelo Moreno, mas, por outro lado, já tivemos, em alguns momentos, também, o Pedro Lourenço prometendo dar jogadores ao Cruzeiro e esses jogadores não vindo, como foi o caso, por exemplo, do Manuel, no início do ano, e também do William Bigode, onde eles acabaram indo para o Fluminense. Não que eu quisesse o William Bigode no Cruzeiro, mas o Pedro Lourenço prometeu, disse que estava muito próximo e acabou não se concretizando. Então, ele já cumpriu promessas, já deixou de cumprir também, mas me anima muito saber que o Pedro Lourenço, aparentemente, está engajado com o Cruzeiro e deve estar feliz, assim como nós, torcedores, estamos, do momento que a gente está vivendo, sabendo que as coisas estão sendo feitas da maneira correta e que a gente tem, hoje, um futuro pela frente. Então, o Alberto Rodrigues disse que esse jogador vai ser para a gente buscar no aeroporto e aí, não demora muito para a gente começar a especular sobre quem seria esse jogador. E aí, talvez o nome mais forte que surge nesse momento é o do Everton Ribeiro, que teve uma passagem magnífica aqui pelo Cruzeiro, sendo bicampeão brasileiro naquele time onde ele jogava fácil, 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 ao lado de Ricardo Goulart, ao lado de Dagoberto e companhia. E no Flamengo, de certa forma, ele está em baixa nesse momento. O time do Flamengo, vivendo ali uma crise técnica, né? Parece que não dá liga com eles e o treinador lá, Paulo Souza, mas, enfim, não é BO nosso. Everton Ribeiro, que até outro dia estava na seleção brasileira, vale a gente ressaltar também, que hoje tem recebido muitas críticas no Flamengo e há quem diga por lá que o ciclo dele chegou ao fim. E tomara, porque isso se tornaria um facilitador para ele retornar ao Cruzeiro, mas é uma realidade financeira muito distante. O Everton Ribeiro deve ganhar aí perto de uns 700 mil por mês, eu imagino no Flamengo. É um salário hoje completamente incompatível com a nossa realidade, mas entra o fator P do Lourenço aí, que quando ele diz que vai trazer um jogador para o Cruzeiro, consequentemente ele vai arcar com o salário desse bom jogador. E o Everton Ribeiro, sim, seria um jogador digno da torcida ir buscá-lo no aeroporto. Eu, pelo menos, penso assim, seria aquele cara que faria com certeza a diferença no nosso ataque do meio para frente e que completaria uma lacuna que eu acho que hoje está em falta no time do Cruzeiro, que é alguém no setor ofensivo para dividir a responsabilidade com o Edu. O Edu até aqui tem feito muitos gols, tem dado muito certo, está show de bola, perfeito. Nossa camisa 9 hoje é o titular do Cruzeiro e estamos bem servidos. Mas ainda falta aquele cara mais criativo do meio para frente e que jogue pela beirada de campo, o que é o caso do Everton Ribeiro. Pode ser um camisa 10, mas joga também preferencialmente aberto pela direita. Então eu acho que seria uma contratação, assim, ó, ótima para completar esse elenco do Cruzeiro, que carece, sim, de alguma qualidade técnica. Mas, nesse momento, é apenas especulação, é tudo em cima do que o Alberto Rodrigues disse ter ouvido do Pedro Lourenço. Então vamos aguardar os próximos capítulos aí, para que chegue realmente esse presente do Pedro ao Cruzeiro e que a gente possa fortalecer o nosso elenco. Por outro lado também, há um pequeno contraponto. Será que a chegada de um jogador como o Everton Ribeiro, por exemplo, que vai receber um salário bem maior do que quem já está aqui, poderia causar um desconforto no grupo de jogadores? E aí, mesmo o Pedro Lourenço assumindo o salário dele, será que o grupo de jogadores do Cruzeiro não entenderia que esse mesmo esforço financeiro feito pelo Pedro não poderia ser feito em favor deles, pagando um pouquinho mais para cada um também? Então há esse contraponto de que talvez uma estrela no time do Cruzeiro pudesse gerar essa revolta do grupo, que me parece muito unido, que me parece muito engajado com o Cruzeiro, mas vai saber, né? Quando envolve grana, as pessoas mudam e o bagulho fica doido. Mas eu estou feliz. Feliz com a aprovação do Ronaldo, feliz com o momento do Cruzeiro, mais feliz ainda pela estreia na Série B amanhã, e agora um cadinho mais feliz também com essa possibilidade do Pedro Lourenço dar de presente para o Cruzeiro um jogador digno da gente buscar no aeroporto. Use os comentários aí para saber sua opinião. Everton Ribeiro seria um bom nome ou não? Tem algum outro que venha em sua mente que poderia vir para o Cruzeiro nesse status de buscar no aeroporto? Tamo junto. Deixa o like, se inscreva. Vamos que vamos. É nóis. É nóis. É nóis.